A imprensa internacional destacou o pedido de demissão do ministro menos de um mês depois de assumir o cargo e também lembrou que o presidente Jair Bolsonaro insiste na reabertura dos negócios e na adoção de tratamentos controversos, como é o caso do uso da hidroxicloroquina. O mercado financeiro nacional refletiu negativamente a saída do ministro da Saúde, Nelson Taich. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,84% e a cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,83.